A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, chumilebes! Toma fome, hein? Obrigado, hein, taxista, pode ficar com troco, hein? Mas chegamos, moço! Caraca, o museu de histórias? Olha aí, Gutin, o museu de histórias sempre queria vir. E é só vocês, é meu sonho, hein? Eu sei, hein, Gutin, vem pra cá, Mike, vem pra cá, Gutin. Seguinte, moço, esse aqui é um museu de história, galera, que abriu recentemente aqui perto da fábrica da chumilebes. E o Gutin tá há dias pedindo pra gente vir pra cá, pra ver aqui um pouco mais do museu, conhecer um pouco ele. E eu e o Mike reservamos, então, um pouquinho do nosso tempo pra vir pra cá, moço, conhecer e ver aqui o que está escondido, o que está, na verdade, descrito aqui. Descrito nas histórias, né, rapaz, hein, Gutin, o que você quer visitar, Gutin? Eu quero usar a sessão dos piratas, hein? Ó, a sessão dos piratas é uma boa, hein? Vamos ver, então, quais sessões estão, existem aqui nesse museu por enquanto, moço. Por se tratar de um museu um pouco novo, são poucas sessões, mas eu acho que conforme for passando o tempo, aí eles vão adicionando novas e novas sessões. O que você acha? Isso mesmo, hein? É ali, pelo que eu posso ver, moço, são esqueletos de um dinossauro, tá vendo? Bem legal, hein? Mas o nosso foco hoje, né? Nosso foco hoje... Não, dinossauro! Só pirado! Ok, eu... Grita aqui não, hein? Não, grita aqui também não, hein? Mas, enfim, se o Gutin quer pirata, vamos pra pirata, Mike. E o outro tema... Ahn, já me parece uma coisa meio maluca, até me parecendo aquelas estátuas ali da Ilha de Páscoa. Ahn, naquele outro canto é uma coisa meio de Egito. Do outro lado é uma coisa mais Atlântida. Não é o nosso tema de hoje, né? Enfim, não é o nosso foco, galera, mas o nosso foco, então, está aqui, Mike. Essa é a sessão pirata, moço. Ah, mas... Caraca, o tio é lá que você queria ver. Nossa, hein? Que bonito! Bonito mesmo, galera, mas aí que tá, Mike. Essa sessão pirata não é simplesmente uma sessão pirata. E esse barco não é simplesmente um barco que o próprio museu construiu pra aí demonstrar como eram os barcos antigamente, moço, os barcos piratas. Esse aqui, na verdade, é o Pérola Negra, Mike. Aquele barco pirata muito antigo, moço. Ele é realmente o Pérola Negra, não é uma reconstrução, né? Caraca, eles trouxeram a parte dele pro museu, né? Sim, Mike, e aí que tá isso que é o legal desse museu. E é o chamativo, moço. Olha só. Mike, imagina quantas histórias e aventuras, Mike. Esse barco, moço, tem guardadas aí, Mike. Imagina. Nossa, hein? Na minha opinião, os piratas são a parte mais legal da história, hein? Né? Muito legal, mesmo. A parte do Caribe, muito doido, hein? Né? As lendas, né? Os tesouros, enfim. Esse aqui é o barco. Vem cá, Gutinho, sobe aqui. Vem cá, Mike. Eu acho que... Tô subindo, hein? Cara, tem medo, hein? Então, ó. Vem cá. Tem que tomar cuidado, porque esse aqui, Mike, é um barco bem velho e antigo. Viu que só tem metade dele. Eu procurei na internet, Mike, e ele tá não em ótimas condições. Mas, enfim. Esse aqui é o barco, moço. A gente veio aqui só pra visitar ele e ver se a gente consegue sentir aí como que era... Como que os piratas sentiam, né? Mônica, moço. Só, igual aquela cena do Titanic, olha. Legal, né? Os piratas existiam há quanto tempo atrás, Mike? Eu fiquei pensando aqui. Quanto tempo? Foi em 1600, 1700? Ah, lá pra 1600, pra 1800 foi meio que o final dos piratas, hein? Né? Até hoje existem os piratas, né? Mas os piratas normalmente não são... Da Somália que rouba aqueles barcos lá de Petró. Né? Sim, sim. Os barcos também que tem containers e tudo mais. Não é bem os piratas de antigamente que vão em busca de tesouros. Eu acho que, na verdade, os piratas de antigamente nem iam em busca de tesouros, hein, Mike? Eu acho que tudo é um mito. Eles roubaram, né? É, eles roubavam também as coisas, né? Roubavam e a riqueza deles era o tesouro, né? É, sim. Mas enfim... Mike, esse aqui, Mike, é um lugar muito importante, moço. Porque isso aí é a cabine do capitão do Pérola Negra. Barba Negra? Não sei, hein. Se é o Barba Negra, hein? Não sei. Rapaz, olha só. Muito da hora, né? Eu não sei qual que é o capitão do Pérola Negra, moço. Olha a espada dele. Né? A espada dele aqui. Que da hora. Essa camada dele é confortável. Hum, é um tema assim, hein? Da hora. Não toca, não, Mike. Eu acho que esses equipamentos aqui são todos reconstituição, até porque não ia durar tanto tempo. Até porque o Pérola Negra naufragou e deles trouxeram metade dele aqui pro museu, né, moço? Sim, moço. Tem alguns livros aqui, inclusive. Hum, baú aqui. Mike, esse livro tá meio solto aqui, moço. Deixa eu ver. São vários livros soltos, moço. Deixa eu consertar aqui, então. Conserta os livros. Eita! O que que você fez? O que que é isso? Eu não sei, eu não fiz nada. Eu só apertei o livro. Eu fui ajeitar ele, hein? Mike, o que que você fez? Mike? Peraí, não tem ninguém aqui. Mike, Mike, fecha a porta. O que você fez? Fecha a porta, fecha a porta. Mike? Ah, tá isso. Eu fiquei emocionado, hein? Coutinho, a gente achou um baú secreto. Mike, será que isso aqui é um baú secreto que guarda algumas coisas, sei lá, do antigo capitão do Pérola Negra? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Mapa do tesouro, diário de bordo? Eu vou ler o diário de bordo, Mike. Calma aí. Diário de bordo do Pérola Negra, dia 218. Enterramos. Ó, mas que é o texto aqui, eu acho que o capitão que escreveu, enfim, vou ler. Enterramos. Nunca ninguém encontrará os tesouros que foram capturados durante anos pelas mãos da minha grande equipe. Algo me diz que não há mais espaço para nós na Inglaterra. Estamos sendo caçados. E com isso, nossas riquezas estão em jogo. Por isso, escondi elas em um local onde nenhum humano será capaz de encontrar. Obviamente, salvei a localização do tesouro, até porque não pretendo deixar ele escondido durante muito tempo. Voltarei para pegar ele nos próximos anos. Só preciso achar uma maneira de despistar a marinha britânica. Que da hora, moço, aqui está o mapa onde está a localização do tesouro, inclusive as coordenadas aqui. A gente pode ir lá, moço. Mike, assinado o capitão do Pérola Negra, Mike. Rapaz, gostei, você viu isso? Nossa! Vamos lá, pessoal. Mike, você tem um livro aí? O mapa? Posso ver o mapa? Eu tenho aqui, eu tenho o mapa. Deixa eu ver. Caraca, Mike, que da hora, moço. Tem tudo aqui, Mike. Tem a localização que a gente precisa, tem o mapa, tem onde está falando que é o tesouro. Mas você acha que isso aqui é verdade? Ou simplesmente é uma coisa que o próprio museu fez para dar... Enfim, você acha que isso aqui é real? Acho que não, ele está muito escondido, hein? Acho que eles nem viram isso, moço. A gente foi o primeiro que viu esse tesouro. Moço, vamos lá agora, vamos lá agora. A gente pode utilizar os portais, né? Vamos lá. Vamos lá agora, vamos lá. Vai, vai, corre, corre, corre. Vamos lá, Gutim. Vem, Gutim, vem, Gutim. Vamo, 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 vamo. Gutim, você gosta de pirata, hein? Agora que está uma aventura pirata, hein? Rapaz, hein? Meu sonho. Vambora então, filho. Vamo para o Team Labs. Mike, já configurou então o portal? É só a gente entrar que a gente vai sair nas coordenadas do mapa do tesouro, moço. Sim, não é naquela ilha lá, hein? Vamos lá, vamos lá, Gutim. Vamos lá, Mike. Ó, eu estou levando só uma espada, moço. Até porque o tesouro está em uma ilha deserta, ninguém tinha conhecimento daquela ilha. E não tem ninguém lá. Então, assim, a gente tem que chegar, pegar o tesouro e ir embora, né, moço? É, eu estou levando alguns suplementos aqui que vão ajudar a gente lá, mas vamo lá. Vamo lá então, bora. Você faz o contrário de um pulo. 3, 2, 1 e... Bora, Mike. Bora, Mike. E o tesouro? Chegamos, Mike. Funcionou, funcionou mesmo. Boa. Funcionou mesmo, moço. Rapaz, hein? Caraca, que da hora, Gutim. Você está animado? Hum, estou muito animado, pessoal. Nunca vi em uma ilha pirata, hein? Na verdade, essa não é uma ilha pirata. É uma ilha abandonada, provavelmente, no meio do Caribe, aonde o tesouro do Pérola Negra, do capitão do Pérola Negra ou da tripulação do Pérola Negra se encontra, entendeu? Meio confuso, né? Rapaz, hein? Que da hora, hein, ó, moço? De acordo com o mapa, a gente está próximo ao tesouro. Ah, então o que caminho é que a gente deve percorrer? Sim, tá, me segue, ó. Isso aqui, como que é aquela coisa quando são várias ilhas uma do lado da outra? Tem um nome, né? Tipo... Tem um arquipélago. É, um arquipélago. Então, a gente está na ilha certa, moço. Sim, está na ilha certa. Pelo jeito, tem nas costas daquela montanha gigante ali, Peck. Nas costas dela? Mas é lá que você quer o lado da frente e o lado de trás? Tentei da piada? Enfim. Nossa, eu, que piada ruim, hein? Ah, ele falou o cara que faz as piadas boas, né? Enfim. Olha aí, Peck, estou vendo uma ruína ali já, hein? Ó, Mike, vamos, vamos, peraí. Pega o seu espalho na mão, pega o seu espalho na mão. Será que é aqui? Aqui, ó, peraí, você tem tocha? Ah, não, você tem um pouco? Aqui, ó. Provavelmente lá vai estar escuro. Ok, Mike, uma coisa importante também. A gente não sabe se lá tem alguns, sei lá, guardiões, alguma coisa. Eu tenho quase certeza absoluta que não. Por quê? Porque se o Pérola Negra, o capitão do Pérola Negra, de certa forma aí... Escondeu o tesouro, ia deixar ninguém sabendo que tinha o tesouro dentro aqui. É, ele não ia deixar um caseiro aí, né? Vamos falar, vem aqui do Bivipá, né? Bala agulha ali, o tesouro ali, ó. Caraca, foi tão fácil assim. Tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Peraí, Gutim, Gutim. O que foi? Fica aqui de fora, caso a gente morra na armadilha, você vai falar pra pessoa, sei lá, Cuidado do Chumelabs. Mas eu queria dar, ó. Vamos lá, hein, Gutim? Ô, Tino, pode fazer nada? Como é que mandou? Você sabe que ele manda mais em você do que eu? Mando em você? Oi, aqui também. Quer o que eu também? Tesouro lá, hein? Não, Gutim, ó. O tesouro é só nosso, hein? Vamos lá, moço. Ah, nem, eu fiquei meio triste, hein, Gutim? Ok, Gutim, seguinte, se a gente não voltar em algumas horas, você volta pro portal e chama, sei lá, o Batista, o JVNQ, o Jorjão... Ok, o Jorjão, não. Chão, Peçanha, Polícia, SWAT, CSI, enfim, qualquer pessoa. Vambora, então, Mike. Peque, peque, peque. Oi? Que tem sangue. E, sei lá, pronto, alguém morreu aqui, então, se o Gutim morrer, sei lá, ele fica muito triste. Então, melhor dele vir, hein? É verdade, hein? Bom, vamos lá, então. Ok, Mike, seguinte, ó. O tesouro tá ali, é bem simples, a gente tem que ir lá e pegar ele, é isso mesmo? Acho que sim, bora. Ah, Mike, a gente tem que... Ah, peque, vai, peque. O que é isso? Mike, Mike, eu consegui pular. Meu Deus, Mike, eu quase morri. O que aconteceu aqui? O que é isso? Peque, acho que ela gerou uma armadilha, hein? Você acha que ela gerou uma armadilha, Mike? Você acha mesmo? Tenho certeza, moço. Caraca, que lugar é esse aqui? Mike, eu não sei, só que sei que agora muita coisa faz sentido, moço. Você acha mesmo que o capitão do Pérola Negra simplesmente ia colocar o, sei lá, o tesouro da vida inteira dele em um baú aleatório esperando a gente falar tchau? Mike, ele fez um sistema de armadilhas, moço. É óbvio isso, que nem os egípcios fizeram naquele episódio que a gente foi procurar o Gutim lá naquela tumba. Rapaz, hein, moço. E agora, como é a gente vai sair daqui? Olha essas cavernas que a gente morta aqui, moço. Ah, moço, agora não tem como a gente voltar. A única coisa que a gente pode fazer... É seguir o caminho, né? Exatamente. Mas é que tá. Fica atento, moço. Qualquer coisa pode ser uma armadilha. Ok. Caraca, aqui, pelo jeito... Ai, caraca, aqui é fundo, hein? Cuidado. Ok, Mike. Ah, vai iluminando a região. Ah, viu alguma coisa até agora? Até agora, nada. Tem uma escada aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Eu vou nadar aqui. Aqui, eu tenho meio que um duto indo pra cá, ó. Deixa eu ver. Não dá pra atravessar aqui, tem uma grade. Então a gente deve continuar seguindo o caminho por aqui mesmo, moço. Pula esse mesmo local aqui. Talvez a gente tenha que fazer um parkour pra passar? Acho que sim, hein? Tenta pular ali. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pular aqui. Droga, errei o pulo. Caramba! Esse pulo em escada é difícil, hein? Pulo em escada é difícil mesmo, hein? Vamos de novo, vamos de novo. A gente pode desistir, galera. Como piratas ou pessoas que estão se fazendo de piratas. Nossa, esse aqui é difícil mesmo, hein, moço. A gente vai ter que conseguir, hein? Aí, consegui, Mike. Consegui, consegui, consegui. Ok, cheguei aqui. Vou ter que pular pra essa outra seção ali, galera. Vamos ver se consigo. Ai! Pulei aqui, Mike. Pulei aqui. Passei na lateral. Moço, tem as livres ali que a gente chega nessa outra região aqui, Mike. Isso aqui é uma passagem, moço. Tem uma gruta aqui. O local quebrado. Pula lá, Mike. Tenta lá. Pulei. Vem cá, moço. Vem, Mike. Vai. Ai, caraca. Ai, moço. Você caiu. Volta aqui. Mike, agora você consegue pular. Vem cá, moço. Pula pra cá. Eu consegui. Boa. Seguinte, moço. Você tá ouvindo esse barulho de goteiro e tudo mais? Toma cuidado, Mike. Tô com medo de, sei lá, se o chão desabou, por que o teto não pode? É verdade, hein? Se desabar em cima das cabeças, é pior ainda, moço. Né? Se agora vamos cair aqui. Ai, caraca. Ai, nossa. Eu pulei exatamente no meio. Errei. Boa. Ó, Mike. Nada até agora. Nenhum sinal de armadilhas. Nenhum sinal do tesouro. Quer continuar seguindo em frente? Tem uma porta aqui. Ai, Mike, mais porta. Ai, Mike. Mike, come aí. Sobe, sobe, sobe. Que que é isso? Acho que é um bloco, uma ilusão, olha aqui. Caraca. A gente pode desativar essa ilusão. Nossa, o capitão do Pérola Negra, que provavelmente deve ser o Barba Negra, Mike. É um cara bem esperto, hein? Caraca, não sabia que saia nem aqui não. É Espinhos, hein, Mike. Nossa, cara. Vamos seguir então, continuar? Vamos seguir, vamos seguir. Vamos abrir uma passagem aqui. Você aperta o botão, a gente entra. O que que é isso aqui? Vai, vai, vai na frente, vai na frente. Ok. Aperta o botão que eu entro. Vai. Vai, boa, entrei, Mike, entrei. Boa. Pek, lava, cuidado, cuidado, cuidado. Ai, Mike. Que que é isso? Caraca, Mike. Vem cá, Pek, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, Mike, não lava. Caraca, Pek. Que que aconteceu, moço? Despejou lava desses pênsiles aqui, Mike. Olha ali, tem uma coisa escrita ali, ó. Eu não consigo ver. Encontre a chave de acesso. Pelo jeito. A chave de acesso tá onde, Mike? Eu não sei, deu um baú aqui. Tem uma lever, provavelmente é essa a chave de acesso. Nossa, Mike, a lava inteira dissipou, moço. Já foi embora, boa. Caraca. Pelo jeito, a parede tá dando ficada, moço. Será que alguém entrou pelo... A gente nem vai precisar dessa chave aí. Verdade, chave provavelmente ficaria aqui, mas enfim, vamos colocar aqui só por ver das dúvidas pra abrir uma porta maior, né? A porta passarão mais dois aqui. Né, eu acho que talvez a lava tenha queimado uma parte da porta. Sei lá, enfim, não tem como saber, né? Mike, o tesouro. O tesouro, Mike, é ali. Ah, Pek. Vamos lá. Caraca, Mike. Opa. Pek. Tá te fazendo um flash, Mike. Eu tenho outro caminho, droga. Foi esse fio que ele acionou aqui, ó. Caraca, acionou o sistema de pistão aqui. A gente cruza. Mike, se a gente cair daqui, a gente... Vai, 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 vai. Não acertou nenhuma. Nossa, moço. Chegamos aqui no tesouro do... Caraca. Mike, esse aqui é o tesouro do... Arma negra, pera, uma negra, não sei, enfim. A gente pode ver o bom. É, ele podia estar aqui pra ver isso, hein, Mike. A gente tem ouro, tem esmeraldas, são minérios bem raros, diamantes, Mike. E os três minérios mais raros do Minecraft a gente tem aqui, Mike. Caraca, o que tem nesse bauco aqui? Chocolate, gold coin, diamante, ouro. Mike, isso aqui é excelente, Mike. Com esse dinheiro a gente pode recuperar o prejuízo que o Gutin teve ao comprar aquelas naves espaciais malucas que depois aquele alienígena roubou e bateu em Marte. Verdade, hein, Pek. O Gutin já gostou. Acho que foi um prêmio pra nós, hein, moço, porque o Gutin já gostou tanto de o nosso, ele que deu essa ideia do pirata e tudo mais. Acho que vale a pena essa aventura, mas como a gente vai embora daqui? Bom, a gente não pode voltar do mesmo caminho que a gente veio, até porque... Caraca, o Mike tá disparando o flash até agora, hein. Bom, até porque não tem como a gente voltar, a gente caiu, né, desabou. Peraí, pelo jeito, é um sistema que é atrás. Hum, a gente tem, tem, você quer acionar isso aqui? Vai, 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 corre, 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 corre. Caramba, eu falei que não era uma boa ideia. Volta, volta, vai explodir. Vai explodir o quê? Mais armadilhas? Não. Olha aqui, Pek, pelo jeito, é a saída. A liberdade. Olha que boa, deixa eu tracar fora esses blocos aqui. Nossa, Mike. Então, vamos embora, né. Eu conheço esse lugar, hein. Bom, a gente... Peraí. Peraí, a gente tá em um local... A gente deu uma volta? A gente deu uma volta? Ia precisar, bom? O Gutin, olha o que a gente encontrou, Gutin. Vem cá, Gutin, vem cá. Moedas, diamante, barra de chocolate, vem cá, vem cá ver, Gutin. Rapaz, a gente tem gosto de chocolate, eu comendo tudo, a gente vai dar um pegue, hein. Não, 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 não. A gente vai vender chocolate, porque é um chocolate raro e antigo e deve estar estragado. E, enfim, porque ele é um tesouro de um pirata. Olha aqui, Gutin. Se não for nas contas, moço, o Gutin nem precisou entrar, hein, que é aqui perto, ele já pôde ver o tesouro. Olha aqui, Gutin. Nossa, ele precisou de trembão, hein. Trembão mesmo, hein, Gutin. Trembão mesmo, hein. Sabe quem gostaria disso aqui da Mãe Maçã, Gutin? E eu acho que vai gostar mesmo desse chocolate que a gente deveria dar mesmo, você falou uma coisa de verdade. Jorjão. Nossa, louca, cabeça. Vou comer sempre, cagava, não. Tá bom, então, Gutin. Que boa ideia, hein, pessoal. O que ideia? Gutin, que ideia, hein. Vamos dar esse chocolate estragado, velho, pior. Não tem que cagar a noite inteira, hein. Você é maldoso, hein, Gutin. Você é maldoso, hein. Eu sou mal mesmo. O Gutin tem que parar de ser mal, hein, pra ser uns piratas. Tem que parar de ser mal? Ele tem que deixar de ser tudo que ele tinha antes. Enfim, vambora. Vambora, moço. Foi legal essa aventura, hein. Foi muito legal mesmo, galera. Foi uma aventura bem simples e rápida, Mike. Mas eu achei ela bem... Será aquela aventura, vamos dizer assim, entre parênteses gostosa? Eu sei que pode ser uma palavra estranha de dizer, mas é uma aventura gostosa de se ver, sabe? Não teve nenhum bicho pra gente matar, nenhum bicho pra gente derrotar, mas foi divertido, curioso e interessante de começo ao fim, né, moço? Bom, Mike, de qualquer maneira, eu acho melhor a gente já indo embora pra, enfim, fazer esse negócio com a barra de chocolate com o Jorjão pra ver ele passando mal. Eu acho que é uma coisa interessante de se fazer, né. Vai ser engraçado mesmo, Mike. Vai ser mesmo, hein. Vai ser mesmo, mesmo, hein. E a gente melhor não mostrar essa parte, Mike, tá porque ninguém merece ver o Jorjão passando mal, hein. Eu acho que é uma coisa muito boa de se ver. Eu tenho a nossa de pensar, galera. Né. Mas é isso, galera. Os mapas foram feitos pela ITC, Interstate.Craft, e o roteiro foi feito pela ESC, né, moço? Exatamente, galera. Eles fizeram o roteiro e a ITC construiu o mapa e ficou bem legal, né, moço? Ficou bem legal, galera. Então é isso. Caso você gostar do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, caso não se inscrevam e até mais. Tchau. Tchau. Uh! Uh!